E aquele ladrão que foi filmado fazendo a maior festa em um prédio comercial no centro de Londrina, quando eu digo fazendo a maior festa, fazendo a limpa. Ele agindo como se fosse o nome, o dono da sala comercial. O prédio comercial, sabe, tem escritório e tal. Aí o cara bota lá uma cafeteira, uma geladeira pra guardar um salgado, um leitezinho e tal. Pensa no cara afogado. Ele entrou, arrombou, até na geladeira ele foi. Pra tomar o lanche, afinal de contas, no meio do trabalho é necessário, né? Saco vazio, não para em pé. E o cara trabalhando, roubando, que é o serviço dele. Ele foi identificado depois que foi mostrado aqui na TV Tarobá. Presta atenção. Esse rapaz foi flagrado por câmeras de segurança praticando um furto em uma sala comercial na área central. Só que hoje, o Raul Fernando da Silva Pieroli foi preso por policiais da P2 na região sul. Ô Dines, como que você chegou até o Raul? Através de informações aí, anônimas, que foram nos repassados aí. Dando conta que esse rapaz teria efetuado o furto ali em um shopping da cidade. Hoje, à tarde, estivemos na residência dele. Apresentamos aí a filmagem pra ele. Ele, de pronto, já confessou a participação dele aí. Foi encaminhado a décima aí agora. Terminou de ser ouvido pela autoridade policial e as diligências continuam agora no intuito de encontrar os objetos furtados. Até porque ele não estava sozinho, né, Dines? É, a princípio não. Mas nós estamos ainda no meio das diligências aí. Com certeza, ainda hoje ou amanhã, vamos ter mais novidades aí pra apresentar. Ele não quis falar onde estariam os objetos e quem seriam as pessoas todas que estariam envolvidas aí com ele? Por enquanto, ele vai ser ouvido pela autoridade, ele ainda. Vamos ver qual vai ser a desculpa que ele vai dar. Mas a impressão que dá é que esse rapaz, ele tinha informações privilegiadas, né? Porque em uma das portas do estabelecimento que ele furtou lá era digital, né? Ele tinha que ter a senha e o pessoal tinha. Com certeza, ele ou alguém que estava com ele tinha essa informação. Vai ser tudo apurado agora no decorrer do inquérito e no decorrer da diligência que está sendo feita aí no dia de hoje. O juízo é considerável e parece, pra esses empresários, né? Sim, sim. Parece que o pessoal ficou com um prejuízo grande ali, mas vamos fazer o possível pra recuperar esses objetos. Esse por enquanto, ele vai ser liberado, mas o delegado já deve representar pela prisão dele, né? É, por enquanto ele vai nos acompanhar nas diligências aí que ainda estão em andamento. Que barbaridade! Olha aí, ó. As estrelas, né? Esse é um iluminado, um cara como esse, todo cheio de estrelas. Isso facilita a identificação, né? Não precisa nem aparecer a cara. Apareceu a tatuagem na gravação. A própria polícia já sabe de quem se trata, rapaz. Normalmente esses caras são conhecidos aí do meio policial. Foi lá na geladeirinha, né? Pegou uma água, ninguém é de ferro, né? Afinal de contas, uma aguinha pra reidratar, aquele negócio todo. Agora há pouco eu ouvi de um amigo meu dizendo o seguinte, que droga, por exemplo, dá uma sede danada. Eu falei, ó, não sei, eu não tenho, lida com esse negócio. Mas se dá sede, tá aí, ó. O bonitão, se você conhece, se você, de repente, foi vítima de um arrombamento, viu? Esse cara rondando aí, pode ser esse distinto cidadão. Ele foi liberado porque não estava mais em flagrante, mas isso não significa. Ó, presta atenção, as pessoas confundem bastante. Ah, mas o cara foi lá na delegacia, foi dispensado, não. Mas quando ele vai na delegacia, ele é qualificado. Você está onde, mora onde, mora com quem, né? Onde é que você vive, o que você faz, fica tudo registrado direitinho. Na hora certa, o delegado pode até pedir a prisão preventiva. Mas naquele momento que ele foi levado ali pelo pessoal da P2, né? Aliás, bom trabalho do pessoal da P2, ele não fica preso porque ele não está em flagrante. Só com ordem judicial pra ser preso, né? Se você sair do flagrante. Então, vamos lá, vamos lá.